A terça-feira amanhece com névoa, mas o restante do dia será de sol e não chove. A temperatura máxima é de 27 graus, mínima 18. O coeficiente de marés continua baixo. O dia começa com baixo mar às 4h21, seguida de pré e amar às 9h49. A tarde a baixo mar vem às 4h49 e o dia encerra com pré e amar às 8h30 da noite. As praias que estão impróprias para banho em Caraguatatuba são Tabatinga, Martim de Sá, Praia do Centro, Prainha, Indaiá e Palmeiras.